Morreu no final da noite desta segunda-feira no Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, vítima de infarto, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito do Rio de Janeiro. Dom Eugênio Salles morreu em sua casa, no Sumaré. Nascido em Acari, no Rio Grande do Norte, Dom Eugênio era o mais antigo cardeal da Igreja Católica. Ele foi ordenado sacerdote em 1943 e bispo em 1954, com apenas 33 anos de idade. Foi nomeado arcebispo de Salvador e primaz do Brasil em outubro de 1968 e tomou posse como arcebispo do Rio de Janeiro em abril de 1971, onde permaneceu até julho de 2001. Dom Eugênio foi o criador das comunidades eclesiais de base, da campanha da fraternidade e do movimento de educação de base. Também foi um dos primeiros a implantar o diaconato permanente na Igreja no Brasil. Ele teve sua presença importante na questão dos refugiados políticos na época da ditadura militar e foi a principal referência para o Vaticano em relação à Igreja no Brasil. Dom Eugênio chegou a ocupar cargos em 11 congregações no Vaticano. O velório do cardeal Eugênio Salles começou ao meio-dia na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro e o seu corpo será sepultado amanhã à tarde na própria Catedral. Agradeço infinitamente a Deus por tudo que a sua onipotente misericórdia realizou e através de minha fraqueza e pesquenês. Obrigado. 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 Obrigado.